A exposição de Rio Verde continua lá no Parque de Exposições da cidade. Ontem teve show de Luan Santana, mas muitos outros nomes da música sertaneja ainda vão passar pelo palco. Vamos pra lá porque ele assistiu o show, chegou em casa de madrugada e já tá aí pra contar quais são as atrações pra gente, que é o Cássio Ramos. Bom dia, Cássio. Bom dia, Anderson. Bom dia pra você, Rosane, pra todo mundo. Isso mesmo, eu estava aqui ontem no Parque de Exposições e acompanhei os shows. Vou falar pra vocês que nem o frio e também nem o vento gelado de ontem à noite foi capaz de espantar o público. Quase 20 mil pessoas encheram as arquibancadas, a pista e também os camarotes pra acompanhar os shows, que começou com o Luan Santana. Ele puxou a galera aí pra curtir as músicas mais recentes e também as mais antigas, que todo mundo lembra, né? Depois foi Denis DJ quem comandou a festa durante toda a madrugada. Ele estreou aqui na exposição. E aí, pra quem tá na dúvida do que fazer hoje, nessa sexta-feira, eu trago a programação de shows. 11 horas da noite tem show com Israel e Rodolfo. Ano passado, a dupla atraiu milhares de pessoas aqui pro parque e promete repetir esse sucesso. Tem Matheus e Cauã também e Tiago Muniz, que inclusive é aqui da cidade. Amanhã, sábado, dia 15, os shows ficam com Maiara e Maraíza, que estiveram na exposição em 2019, Cleiton e Romário e Mari Fernandes. E aí, dona também de sucessos como Intuição, Seu Brilho Sumiu e Eu Gosto Assim. Dia 16, no domingo, é a vez de Bruno e Marrone e Eduardo Melo também fecharem a exposição. O pessoal já tá organizando tudo aqui, limpando, pra deixar tudo pronto pra hoje à noite. E se vale um conselho de amigo, é melhor vir preparado, agasalhado, porque quem confirmou presença aqui foi o frio, viu? Tá fazendo 13 graus, ontem à noite 14 graus e também com vento gelado. Vem de luva, gorro e vem curtir a festa, Anderson. Tá certo. Recado dado, então. Lembra de sair agasalhado. Obrigada, Cássio. Bom trabalho. Obrigada, Cássio.